Pessoal, segue mais um vídeo aí de um caso que eu fui chamado para atender. Eu fiquei um pouco impressionado com a evolução disso, né? Isso é uma óssea artrititársica, um esparavão ósseo, mais conhecido como esparavão, em ambos os jarretos dessa potra. É uma potra de um ano e oito meses. Você tem um... você vê ela galopando, andando, e não vê ela claudicando. Foi difícil fazer o exame clínico nela, porque são os animais muito temperamentais, não deixa fazer o teste de fricção. Os animais comem muito grão, eles comem muita energia e ficam presos dentro da baia. Quando solta, ficam doidos, loucos. E também ela não claudica, ela tem uma alteração, na minha opinião, nos seus movimentos. Quem puder deixar o joinha aí e se inscrever no canal, é uma grande contribuição para o crescimento do canal e o reconhecimento do nosso trabalho para o YouTube. Comentando uma breve anatomia, né? Aí segue a anatomia da região do jarrete, da região do tarso. Tem o osso talus, né? O osso calcâneo, sua tuberosidade. A extremidade distal da tíbia. O osso central do tarso. O quarto tarciano, o terceiro tarciano e o terceiro e quarto metacarpo. Nessa posição lateral a gente consegue ter essa noção. Tem a posição... Nas próximas imagens a gente vai comentar aí também sobre a anatomia. Dá uma revisada breve, rápida aí para seguir com o vídeo, né? Aí segue a anatomia da região do jarrete do talus. E vamos comentar agora aí a imagem lateral e medial. Nessa imagem lateral e medial, né? Temos nesse número 1 a extremidade distal da tíbia. Número 2 o osso calcâneo. Número 3 o osso talus, né? Próximo a troca lateral do talus. No osso 4 o central do tarso. O osso 5 o terceiro tarciano. O osso 7 o quarto tarciano. O osso 6 é o terceiro metatarso. E o osso 8 é o quarto metatarso. É a vista medial agora aí. Número 1 a articulação do tarso é constituída por 4 articulações. Sendo a tarso clural, a intertársica proximal e distal e a tarso metatársica. Nessas 4 articulações você tem todos esses ossos aí. Nesse caso aí específico, o que mais impressiona, que vai vir os raixis agora, é o colapso articular de uma potra nova de 1 ano e 8 meses. Segue agora a vista medial na figura B da articulação de arrete. Número 1 é a extremidade distal da tíbia. Número 2 é o calcâneo. Número 3 é o talo. O número 4 é o central do tarso. O número 5 é o terceiro tarciano. Sendo o número 6 é o terceiro metatarciano. Número 10 é o segundo metatarso. Pode-se falar que é os rudimentares. Segue as imagens do raio-x da potra de 1 ano e 8 meses. Você veja que não tem mais articulação intertársica proximal e distal e tarso-metatarcica. As três articulações praticamente fusionadas, entraram em colapso. Na imagem anterior você vê que não tem mais espaço articular da região do talos central do tarso, da articulação intermediária. E da tarso, das intertarsianas, também você vê que já fusionou. E da tarso-metatarcica não existe mais espaço. Está tudo fusionado. A articulação entrou em colapso. Eu acredito que isso devido a uma sobrecarga violenta de grãos, que é que eles fornecem uma ração de muito boa qualidade. E pelo que eu vi lá, eles estavam fornecendo também grão em cevada. E essas proteínas podem migrar durante a gestação e durante o crescimento para dentro da articulação. Oriundo desses grãos, essas proteínas que podem ajudar nesse catabolismo articular. No Brasil fala-se muito sobre a questão do silo, mas aqui não existe silo, aqui é cevada. E não é a questão também só do silo, é a questão do carboidrato, que pode acontecer isso. Um excesso de alimentação de carboidratos. No Brasil é muito comum você ver manga larga, crioulo, corte de milho fazendo esse tipo de lesão. Mas nesse estágio avançado, uma potra árabe de aproximadamente uns 280, 300 quilos, com esse colapso articular, eu fiquei impressionado. Tem profissionais com muito mais experiência do que eu aí no mercado nacional, no Brasil, que também tem muito trabalho aí publicado tanto no YouTube como em PDF, como científico para nós lermos aí. Então é um pouco só da rotina aqui do que está acontecendo nesse vídeo. E é um caso muito... Eu sei também que as imagens não estão de ótima qualidade e as projeções também são uma ou duas, porque esses equipamentos de raiz-x não são muito acessíveis aqui onde eu estou, na Palestina. Esse aparelho veio de Israel, o profissional que radiografou, acho que não trabalha com cavalo, só apenas cachorro, pequenos animais, e fez o que pôde para nós ajudar aí. Mas a imagem é impressionante, como está colapsada essa articulação. Segue agora a outra imagem aqui de um outro caso, que também está ocorrendo uma óssea artritársica, mas num grau bem menor que esse. Você vê vários osteofitos entre o central do tarso, o terceiro e o quarto tarciano. Segue a égua sendo feito o exame de claudicação aí. Ela mancando após o teste de esparavão, flexionando o membro durante 60 segundos, o membro esquerdo. E depois vai ser feita a coleta de líquido sinovial, ao qual você não vê... não tem viscosidade, baixa proteína. Essa coletação vermelha, isso pode ser devido a... sem querer, durante a coleta, tem que encostar na cartilagem. Mas assim, você vê que o líquido sinovial não tem qualidade nenhuma. Ele está praticamente comparável com a água. Sem proteína, sem alto peso molecular. Agora segue mais uma imagem, a mesma égua, a imagem aí dos osteofitos, né? Da óssea artrite instalada na lata medial, na lata medial obrica. E ocorrendo também o colapso articular aí. Pedir pra galera não esquecer de deixar o joinha e se inscrever lá no canal. E o caso é interessante, que o excesso de grãos também, não só no Brasil, como acontece no manga larga, crioulo, corte de milha, aqui também acontece. O vídeo é curto, não tem muitas imagens, devido ao local, né? Não ter aparelho de rádio disponível. Mas é interessante... E aí